A gente está acompanhando mais uma situação aqui em Oteiro. Vou falar com um cidadão aqui que teve vários pertences roubados. Onde foi que aconteceu o crime? Foi no Fidelis, rua Mirizal. Esse ladrão aí roubou televisão, espelho, botijão, camburão. Esse ladrão rouba todo mundo no pedaço lá. Ele comanda lá. Ele estava do lado da sua casa, teve a audácia de ir até lá na sua casa e tirar os seus pertences. Olha, olhando eu saí, estava bebendo uma puxuda lá. Olhando eu saí, assim que eu saí ele agiu lá. Ladrão manjado na área mesmo. Aí denunciaram ele para o senhor? Foi, denunciaram, a vizinha viu ele lá no fundo. Logo cedo da noite, o roubo foi logo cedo da noite. Ladrão manjado, roubo até o pai dele. Esse aí não livra a cara de ninguém, de vizinho nenhum. Alta periculosidade. Aí o senhor chamou o sargento Assis? Com certeza, eles foram abordar o vagabundo. Aí a gente chegou até ele, não foi, sargento? É, o cidadão aí passou as informações precisas aí, que esse vagabundo aí, que é acostumado já na área do Itaiteu, é fazer, efetuar aí no Fidelis, efetuar roubo na área. Já com as características aí, pela informação do cidadão aí, que faz jus aí, que é um cidadão de bem, batalhador. O vagabundo desse vem aqui na residência do cidadão, que é vizinho e veio roubar o cidadão. Mas aqui na Quarta Cia, vagabundo não tem vez, roubou, vai pra cadeia. Aqui ele vai, agora cumprir aí com a sua pena aí, vai entregar os produtos que nós vamos atrás, agora que ele vai dizer onde tá os produtos que ele roubou, e daí a gente vai encaminhar esse cidadão aí. E bora falar com ele aqui, mostrar a ele aqui, que ele que tem que aparecer mais aqui é ele, que é o homem que tava roubando lá. Fica, qual o teu apelido? Não tenho apelido, não. Qual o teu nome? Rafael. Rafael de quê? Gomes da Silva. Já tem passagem pela polícia? Nunca. Nunca foi preso? Nunca. Agora vai ser a primeira vez, né, Rafael? Eu não sei, né? Tu não sabe, cara. Tu tava roubando lá, eu entraste na casa do homem, roubaste tudo de lá, tu acha que tu já tem dúvida que tu não vai ser preso? Até porque eu não entrei na casa do homem e nem peguei tudo que ele tinha, como ele diz aí. Só uma parte, né? Nenhuma parte. Mas tu vai levar a polícia até o local onde tá escondido tudo que tu roubaste lá, não foi? Não é? Não vai levar a polícia lá pra ele recuperar tudo que foi pego de lá da casa dele? Um camburão de água. Tu vai colaborar com os serviços da polícia, hein? Pra entregar onde tá os produtos? Tá disposto a colaborar? O elemento custa mais aí, que aí a casa caiu, já foi entregue, agora ele vai entregar os produtos. Vagabundo aí que tem a audácia aí de usar um palhaço no braço, aí tu já matou um palhaço? Além de tudo, ele também tem um palhaço no braço aqui. Tu sabe o que significa isso aí? Eu não sabia na época que eu fiz. Quantos policiáticos já mataram? Nenhuma, nem nunca vou matar ninguém. Tenho coragem de matar nenhum passarinho, nem o meu filho, nem ninguém. Então tu já sabe aí que essa... Agora que eu tô sabendo que eu não era daqui desse... Ah, então agora tu tá sabendo que isso aqui tu tem que mudar, né? Tu tem que tirar isso do teu braço, né? Vou botar a bandeira do Brasil, que eu sou brasileiro. Tu vai mudar isso aí? Em nome de Jesus. Ah, então procura mudar. Em nome de Jesus, saindo daqui eu vou pra igreja, meu irmão. Glória a Deus, é isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente espera, porque chega aqui, eles fazem essa cara de soço, fazem essa cara de risadinha, mas o cidadão de bem não pode dar um segundo de descanso que e entra um cara desse na sua casa e rouba seus pertences, que você batalha, você paga parcelado, que você batalha pra comprar. Aí entra um cara desse, entra rindo, ainda vai fazer a bandeira do Brasil, né? Tu acha que tu é um exemplo pra nação brasileira? De jeito nenhum. Até porque a gente procura corrigir os nossos erros que nós fazemos. A gente não pode viver totalmente no erro. A gente tem que ser uma pessoa cidadão, se a gente somos brasileiros é com muito orgulho pra gente vencer na vida, mas não desse tipo de jeito, roubando, pegando nada de ninguém. Você pode observar aí, até a geô da Quarta Cia aí, tá evangelizando aí, o cidadão tá se comprometendo aí e mudar de vida. É que eu espero que ele mude de vida. Porque a Quarta Cia não tem refresco pra vagabundo. Tu roubou, tu sabe que tu vai pra cadeia, né? A gente já tá entrando aqui nessa rua, onde foi escondido os bens da vítima. Ali na frente vai a viatura 1021, que vai a vítima e o acusado, que o acusado vai mostrar onde ele escondeu o material que foi roubado. Aí, olha, nesse momento o acusado tá levando aqui o camburão que ele roubou da casa do outro cidadão lá. O dono da propriedade colaborou aqui com o trabalho da polícia, não sabia que o camburão era roubado, né, soldado? É positivo, ele não sabia aí que ele informou que era de uma outra pessoa, que ele mandou deixar aí. E o cidadão inocentemente aí deixou o camburão aí, não sabia que era roubado o camburão. E eu mesmo aí acostumado a fazer furtos e roubos aí na área aqui.